A reunião foi realizada na sede do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. Participaram representantes das Secretarias de Educação dos Municípios da Microrregião. O objetivo foi repassar orientações sobre a utilização do livro de registro de classe online, uma novidade fornecida pela Secretaria de Educação do Paraná sem custo nenhum. Nada mais é que o registro de classe que nós tínhamos antes físico, qual o professor usava o livro de chamada, hoje ele faz online. Ele pode fazer no computador, nas salas dos professores, ou pode fazer no celular, lá na sala de aula. Então hoje os representantes dos municípios estão recebendo uma formação de como utilizar. Marcelo explicou que um termo de cooperação foi firmado entre a Secretaria de Educação do Paraná e os municípios. Um dos projetos que deu bons resultados foi a Prova Paraná, aplicada já em 2019. Foi assinado dos 399 municípios do estado, 398 assinaram esse termo de cooperação com a Prova Paraná. Sendo que é aplicada a Prova de Fluência com os alunos do segundo ano, dos anos iniciais, e do quinto ano a Prova Paraná em si, para ter um diagnóstico de onde os professores podem partir para fazer o trabalho com os alunos. Dos 15 municípios que compõem o Núcleo de Educação de Pato Branco, 12 deles aderiram ao livro de registro online. Chopinzinho foi um desses. Nós decidimos aderir por conta de ser um meio mais moderno, dinâmico e fácil. Facilitar a vida do professor, do aluno, pelos pais terem acesso, poderem acompanhar a vida dos filhos nas escolas. Eu acredito que ele só vem a somar com o ensino e por esse motivo nós resolvemos aderir. A secretária de Educação do município de Clevelândia também esteve presente e falou que a parceria com o estado traz benefícios. Nós estamos na era da informática e o livro online só vem facilitar a vida das nossas escolas, dos nossos professores, pais e alunos. Então, será bem-vindo.